Alô meus amigos, alô minhas amigas de todo o Brasil muito feliz, meu querido cantor, meu guerreiro Cristiano Neves gravou um vídeo, né, fazendo um agradecimento todo especial diretamente do hospital, né, agradecendo ao canal JNTV e contando tudo sobre o que aconteceu com ele no hospital. Um abraço para o nosso querido Cristiano Neves. Você não é inscrito no canal? Inscreva-se! Agora vamos ver o vídeo! Oi moçada! Beleza? Cristiano Neves de volta aqui pra você, viu? Graças a Deus estou de volta. Pessoal do Brasil todo, pessoal do mundo todo. Olha gente, dia 13 de janeiro, dia 13 de janeiro estava em casa editando vídeos, estava... deitava um pouquinho pra descansar, depois fui no banheiro, né, fazer xixi aí de repente me deu aquela canseirinha, né, aquela canseirinha terrível. Eu falei, o que que tá acontecendo? Passei pelo médico, o médico tirou um raio-x ali rapidão, já me internou imediatamente ali e tal, tá? Fiquei só três dias, só fui dois dias no quarto, entendeu? Aí me levaram pra UTI, viu? Aí fui entubado, né? Teve que entubar. Entubação é horrível, viu gente? Fiquei entubado 12 dias e três dias sedados, viu? Foi. Aí acordei da entubação, aí depois fiquei alguns dias mais, foi três dias, não foi quatro dias ali, tá? Na UTI. Um frio danado, aquela UTI. Ei, meu Deus! Pessoal maravilhoso, mas o frio é demais, aí, viu? Aí me trouxe pro quarto e eu tô aqui no quarto, aqui recuperando e eu agradeço pelo Brasil e todo, aí sempre olhando por mim, agradeço toda a moçada que curte, Cristiano Neves, tá bom? Todos vocês, muito obrigado, os radialistas de todo o Brasil, você que preocupou comigo aí, olha, é isso, muito obrigado, viu? Grande beijo pra todo mundo, estou super bem, vocês estão vendo aí, tá? Eu vou recuperar aqui um pouco no hospital, depois vou pra casa, né? Recuperar o restante em casa, mas de boa, vai dar tudo certo. Adeus na tua vida, na tua estrada, em casa, no trabalho, de quer que você esteja, viu? Tudo de boa pra todo mundo, felicidades, um abraço pra minha família, que tava sempre orando por mim, viu? E minhas fãs e meus fãs também, todo mundo preocupado, viu? Tô aqui, tô aqui recuperando, logo, logo, a gente se encontra aí nos palcos da vida, tá bom? E Deus está comigo aqui, Deus está comigo, que nem eu falei, 24 horas, é, Deus é maravilhoso, tá bom, gente? Pega com Ele que vai dar tudo certo, tá bom, gente? Salô, José Nilton, José Nilton, que sempre fala de Cristiano Neves na internet, cuida do meu trabalho, fala muito bem do meu trabalho, muito obrigado, uma oração pra você, garoto, viu? Felicidades, valeu Brasil, tudo de boa pra todo mundo, Cristiano Neves, tamo junto, é nóis!